Salve turma, como é que vocês estão? Me chamo Xande, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa S10 modelo Midnight 4x4 Diesel Então pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e se atualiza, ativa as notificações, todo dia tem conteúdo novo aí Forte abraço, atingindo os 4 mil inscritos, Instagram é isso aqui ó, vem comigo Aí pessoal, mais uma caminhonete que está entrando pro canal, também disponível pra venda Vamos lá, modelo Midnight 2019 e 2020, tá? Já mostro o KM pra vocês Se eu não me engano ela está com 44 mil quilômetros rodados, 4 pneus 000, 265, tá? Com aro 18, ela tem essa, a Midnight tem essa grade toda preta, todo esse all black Pra fazer o jus ao nome Midnight Perfeito pessoal, ela já vem a monoclatura Midnight, olha que legal esse caminhonete Muito, muito, muito bonita mesmo, mesmo, mesmo Mostrar os detalhes pra vocês, ela tem essa grade da Colorado Ó, faltam uns pinguinhos de LED aqui que ia ficar animal também Detalhes de uso, ó, pedrinhas, como carro preta é a facilidade ou talvez a dificuldade de cuidar Polimentozinho, já resolve tudo, farol de milha, sensão de estacionamento dianteiro A grade da Colorado, como eu falei pra vocês Maniclatura Chevrolet Farol de milha, deixa eu ver o ângulo de ataque aqui ó, vou mostrar pra vocês Veículo 19, 20, Midnight Tá? Vamos pra parte lateral aqui, mostrar pra vocês também Todos os arremates, ela tem essa parte mais escurecida Olha o detalhe dos pneus E eu acredito que esse aqui seja a meia vida, viu pessoal Mas é um aro 18, 265, aro 18, 60, tá? Vamos falar a verdade aqui ó, 265, 60, 18 Taxa de areia Vamos falar meia alta aqui que tá A rua é bastante movimentada aqui Tem um detalhe isso aqui ó Repetidor de seta Moleculatura Midnight Tá? Puxadores são na cor do veículo Já vou mostrar a parte interna pra vocês Fazendo 360 Ela tem esse acabamento aqui que o cliente deve ter colocado E parece lembrar muito fibra de carbono, essas coisas assim Comandos do vidro elétrico, rebatimento Comandos do vidro, né? Aqui é um couro sintético Corta copos Regulagem elétrica Bancos com assento em couro com costuras brancas Como todos esses 10, a maioria é Estapetes com as pedaleiras aqui, tudo intacto Acendimento dos faróis Regulagens Volante Revestido em couro Pode ver o acabamento aqui A base aqui ó Tudo funcionando perfeitamente Alavanca de câmbio Olha ali Um porta-objetos ali Os controles De estabilidade Estende faixa Sensor de estacionamento Tudo aqui Já ligo ela pra vocês também Mostrar todo O layout Da multimídia O acabamento do couro Do passageiro Olha aí, que legal Show de bola, né? Essa parte da frente Vamos a parte de trás aqui ó Também com o puxador preto O acabamento aqui É muito legal Ó, o pessoal Acho que é Que é Rolex, né? É o Oriente, viu? Puxador cromado E escovado Olha aí Todos os arremates Em perfeito estado Isso aqui é a parte dos tapetes Saída de ar O triângulo tá ali Ela acabou de chegar aqui na loja Tá? Encojo de cabeça Pro terceiro ocupante também E o túnel central Não é tão elevado Perfeito, pessoal? Cinto de três pontos Isofix E aqui você tem a dimensão Pra quem vai de trás Beleza? Ó, tem outro detalhe aqui ó Esqueci de mencionar Um plasticozinho aqui Saindo, ó Pessoal, eu vou mostrar A realidade pra vocês, ó Tem uma proteção aqui Que toda caminhonete Tem se machucado aí Detalhe dos pneus Olha aí Caixa de aranha É... O step está sem uso Detalhe das rodas aqui É uma roda bonita, cara Os pneus bonitos Simperite Nunca ouvi essa marca, não 4x4 diesel Lona Em perfeito estado Perfeito, pessoal Lanternas Traseiras Símbolo S10 Tudo funcionando Perfeitamente Com os sensores De estacionamento A gravatinha Na Chevrolet Na cor do veículo Na cor preta Desculpa se eu estiver Falando um pouco rápido Pode deixar no comentário Algum detalhe Que vocês não viram Caso vocês queiram Comprar essa caminhonete Não vai ter surpresa Porque eu vou mostrar Tudo pra vocês Olha aí Detalhezinho aqui O step A base dela Detalhe das lanternas Do lado direito Maniculatura 4x4 Raladinho Aqui Olha aí Pneus Pneus não estão novos Estão meia vida Se eu não me engano No começo do vídeo Eu falei que era novo Mas é o dia de 18 polegadas Vou mostrar desse lado aqui também Olha aí Cara, o veículo A princípio Condiz com O estado Quero que vocês comprem Qualidade E seja Muito bem Atendido Que ele atenda As suas necessidades Até mesmo Ultrapassa Olha, vai duas moedinhas De 10 centavos Já tem esse desconto Aí de 20 centavos No caso Porta copos Porta objetos Com tomadinha 12 volts Simbolo Ela é uma 19 e 20 Então tá aí Pessoal S10 Midnight 2019 20 20 Deixa eu mostrar o KM Pra vocês Desculpa Vou até ligar ela Começar a fazer os vídeos Sem cortes Ficar até mais fraco A chave dela É essa aqui Tá? Possui manual E chave reserva Não desmonetiza meu vídeo Não 48 mil quilômetros Soldados S10 em funcionamento Essa aqui É o layout Da mídia central dela Com o ar digital Olha aí Muito legal Cara Esse 10 É um excelente Custo-benefício Ó 39 graus Aqui em Campurante Viu moçada 39 graus Sedimento atualmente Dos faróis Ela tem aquele Mídia lá Aquele Aquele DRL De único Quer ver? Ela está com xenon já Perfeito pessoal Então pra você Que está procurando Uma caminhonete a diesel Ó Verifique a lâmpada Farol Lado direito Vou dar uma olhada lá Você que está procurando Uma caminhonete a diesel Nessa configuração Está disponível aqui Tá? Entre em contato Nos canais abaixo Que eu vou deixar Todo meu WhatsApp Meu Instagram Tá? Estará disponível E eu vou falar O preço sempre Na descrição Perfeito galera? Então Forte abraço Muito obrigado Pelos 4 mil inscritos Que a gente está alcançando Precisou de um veículo Tem algum veículo Que você queira Que eu mostre aqui Essa loja É bem bacana Eu faço a intermediação Aqui em Campo Grande Então se você tem interesse Me chama no direct Me chama no No vídeo aí Deixa no comentário aí Fechou? Forte abraço Tchau 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 Tchau